Dezenas de pais tem compromisso marcado até quinta-feira, levar o filho para o curso de férias no CAAF. Chega cansados e fala, mãe eu quero ir de novo, eu quero brincar disso, eu brinquei de gincana, eu fiz isso, é uma maravilha para eles assim. Então ano que vem? De novo, se Deus quiser. Na sala de contação de histórias, todo mundo prestando atenção e entendendo tudo. Ela comia muitas coisas que não podia comer. E vocês faziam um barulho que era como? Nhoque, nhoque. É muito legal e a gente pode aprender bastante coisa sobre os animais. As crianças tem agenda cheia, viu? Até quinta-feira, muita brincadeira acontece por aqui. Então a gente sempre inicia com essa reunião na salinha de história, né? Para eles se integrarem, se socializarem ali todas as turmas. Depois o próximo passo a gente separa, né? Por faixas etárias, são três faixas etárias, cada uma com o monitor. Aí tem lanchinho, tem... Tem pausa para o lanchinho também. Porque eles vão gastar muita energia, daí precisa repor. A coordenadora do Centro Adventista de Apoio à Família explica que os pais podem se programar para o ano que vem, mas que tem atividades fora das férias durante a semana. Para o ano que vem, as vagas já estão preenchidas para esse ano, mas o ano que vem tem de novo. E tem também, a partir de agosto, o projeto Criança Feliz, que é contínuo, né? Que aí as crianças vêm toda quarta-feira e participam de artesanato, aula de musicalização, histórias, brincadeiras, culinária, bem legal.